Com licença, Dona Paula, perdão, mas será que a senhora não teria um minuto pra mim, por favor? Agora, Jacão, por favor, agora não. É, Dona Paula, perdão, mas é sobre aquele assunto da Francisca. Jacão, por favor, agora não. Desculpa, Dona Paula, mas é porque eu fui injustamente acusado pela Francisca. Eu sempre a tratei com muito carinho, com muito respeito e eu me sinto muito magoado. Então, Dona Paula, eu infelizmente quero pedir a minha demissão. Não, por favor, eu estou cheia de problemas. Não me traga mais um problema, por favor. Perdão, Dona Paula, perdão, mas não me resta outra alternativa a não ser pedir a minha demissão. Eu estou muito magoado, Dona Paula. Não, Jacão, eu não vou tratar desse assunto agora. Não vou mesmo. Ai, não. Não dá de cara com você logo cedo, não. Francisca, você me tratou como se eu não existisse. Mas pra mim você jamais existiu, Madureira. Você passou por cima de mim, você me atropelou e foi falar com a Dona Paula, não é? Fui mesmo. E daí? E daí? Daí que eu vim aqui te dizer que eu vou... Eu vou te dar o mesmo tratamento. O mesmo tratamento? O que você vai fazer? Vai falar com o meu chefe, Ortega? Me aguarde. Desculpa te tirar do ondulatório, mas é que eu tinha que almoçar por aqui. Vamos sentar aqui? Vamos sentar. E eu queria uma companhia. Ai, que isso, Lúcia. Eu também estou na minha hora de almoço. Bom, Helena, eu acho que você deve ter notado que eu fiquei muito curiosa com a nossa conversa aquela noite. Você me disse que está se especializando em psiquiatria, não é? É, sim. Mas você está querendo saber exatamente o quê? Sobre os psicopatas. Que tipo de psicopata? Sem uma pessoa que age naturalmente e de repente começa a ter reações estranhas. Bem, na maioria das vezes os psicopatas agem de forma normal. Assim como você e eu. Mas o que que diferencia eles da gente? O senso moral que eles não têm nenhum. Eles podem se tornar até assassinos, estupradores, enfim. E agir naturalmente? É. É uma vida comum. Eles são até muito sedutores. Mas extremamente perigosos. Você conhece alguém desse tipo? Não. Não, Deus me livre. Bem, há certos tipos de psicopatia que é muito difícil perceber doença latente. Mas deve ter uma maneira, não? Tem, tem sim. Mas tem que observá-los muito. Porque eles são muito inteligentes e por isso não deixam pistas. A não ser que você pegue uma situação em flagrante. Então é melhor mesmo que eu não conheça nenhum, né? O que que tá te perturbando, Lúcia? Você abre comigo. Nada. Nada. Eu tô lendo um romance, tem um personagem com essas características. Eu fiquei curiosa, só isso. Bom, vamos parar de falar de loucura e vamos pedir nosso lanche? Vamos sim. É, eu... Não, eu calculei que tivesse acontecido alguma coisa na cirurgia. Ela está muito fraquinha, doutor Fontana. Muito. Ela... Não, não tomou nada da sopa. Nada, nada. Então... É. Tá bom, eu vou ficar aguardando. Sabe o que que está me afligindo mesmo? E esse tal tio Zé que ela quer tanto ver? Esse homem não aparece. Já mandei mil recados, ele não aparece. Tá bom. É, eu vou aguardar. Obrigada, doutor Fontana. Obrigada. Com licença, dona Paula. Tem um senhor lá fora. Tio Zé. Vai entrar na sala. Diga que eu já vou. Deixa ele esperar um pouco. Boa tarde. Como vai, dona Paula? Já faz tempo. Da última vez que nós se vimos. Não é verdade? Tio Zé. Tio Zé. Tio Zé.